Presta atenção você que quer comprar um carro seminovo de qualidade e procedência. Chegou o Auto Shopping Nações Unidas, até porque a gente está aqui na Avenida Nações Unidas 22.505. E olha só, são 20 lojas, mais de mil carros, tudo em um só lugar. Para você que está querendo aí uma melhor avaliação, está querendo fazer uma troca com troco, até quer vender e ter pagamento à vista, aqui é o lugar. E lembrando, o Santander Financiamentos é que está apoiando tudo isso e você vai ver as ofertas agora. Opção Karten Renegade Longitude 2016, edição limitada por R$ 79,990. Olha o HB20 Unique 2019 com 30 mil quilômetros, R$ 54,990. RHC Multimarcas tem Sportage EX2 2014 com teto, R$ 92,900. Olha a EX35 GLS 2016, é top, R$ 88,900 é preço. A R7 oferece Honda Fit, vamos no palio então, olha aí, Atrativ 1.0 2016, baixa quilometragem, tem 33 mil quilômetros, R$ 47,900. O Honda Fit é EX 2015, Unique o dono por R$ 71,900. Brand Motors oferece EX35 GLS 2.0 Flex Automática 2016 com central multimídia, ó, 10 polegadas, R$ 86,900 é preço. E a Toro, Endurance 1.8 Flex Automática 2019 por R$ 98,900. BN Motors tem Civic LXR 2014, top, hein, R$ 69,900. E o Cruze LTZ 2 2017 com teto solar, R$ 94,900. Rota 23 veículos tem Fiat Punto Essência 1.6 2012 com baixa quilometragem por R$ 36,900. E tem a Sportage EX2 2015 com teto solar por R$ 94,900. GAES Veículos oferece City, EX 1.5, olha aí, 2019 com 25 mil quilômetros por R$ 88,900. E tem o Grand Siena Atrativ 1.0 2021 com 16 mil quilômetros por R$ 59,900. Speed Motors, olha aí o Honda Civic 2005, tá demais, hein, completo automático por R$ 27,990. E o Grand Siena com teto solar, 2013 completo por R$ 44,990. V-Mark Multimarcas oferece HB20S Comfortline 2015, único dono por R$ 49,990. E o Onix E-Joy 19 com baixa quilometragem completo por R$ 48,990. Jet Car vai de i30 pra você, olha aí, GLS 2014 tem multimídia, câmera de ré, baixa quilometragem por R$ 62,900. EcoSport 1.6 SE 2017, pneus novos R$ 69,900. E aí, gostaram? Lembrando que aqui no Auto Shopping Nações Unidas vocês vão encontrar 20 lojas, mil ofertas, tudo esperando por você. Pra quê? Pra poder fazer um bom financiamento, porque tem financeiras também, tem despachante, tem vistoria, corretoras de seguros também. Tudo o que você precisa pra facilitar a sua compra. Melhor preço, melhor avaliação. É pro seu primeiro carro? Quer fazer uma troca com troco? Trocar o seu usado aí com uma boa avaliação? Vem pra cá. Nações Unidas, R$ 22.505. E o Santander Financiamentos é que apoia tudo isso. Vem!